Gustavo Gaia coloca a esquerda numa sinuca de bico. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Jogou um monte de verdade e eles não sabem mais o que fazer. Os professores agora estão pensando, por que nós votamos no Lula? Porque com o Bolsonaro eles receberam o maior aumento da história de todos os tempos. Lembrando a você que nem todos os professores votaram para esse bandido. Mas infelizmente muitos votaram. Olha só o que o Gustavo Gaia falou nesse vídeo. Vamos lá. Para invadir um prédio público, aí eu pergunto. Será que eles vão pegar também 17 anos de cadeia? Será que o Alexandre Moraes vai colocar ele no inquérito dos golpistas? Ou como sempre a esquerda pode agir com violência, pode invadir prédio público, pode causar o terror, porque é o terror do bem, é a invasão do bem. Esse governo não para de superar o Bolsonaro. Presidente, uma coisa tem que ser admitida. O governo Lula realmente está superando o governo Bolsonaro em vários pontos. Aqui no Antagonista, Lula supera Bolsonaro. Foram 629 greves em 2023, no primeiro ano do governo Lula, contra 566 registradas no primeiro ano do governo Bolsonaro. Lula superando Bolsonaro em greves. E dessa vez, essa é a parte curiosa, presidente, A greve está vindo justamente daquele setor que mais trabalhou para eleger esse presidente. Que mais trabalhou para eleger o seu algoz. Estão agora indignados por estarem sendo ignorados, humilhados e rejeitados pelo presidente que eles doutrinam os jovens a votar nas eleições. Nós tivemos essa semana uma clara demonstração do que está virando a educação brasileira. Na Assembleia Legislativa do Paraná, professores doutrinando os alunos a invadirem um prédio público de forma violenta, quebrando vidraças, aterrorizando os funcionários daquela instituição, porque eles não querem que a educação seja melhorada. Um projeto de lei no Paraná que tornaria mais eficiente a gestão das escolas. E o que os professores fizeram? Pegaram os alunos, mobilizaram jovens alunos para irem lá e agirem, para invadir um prédio público. Aí eu pergunto, será que eles vão pegar também 17 anos de cadeia? Será que o Alexandre de Moraes vai colocar ele no inquérito dos golpistas? Ou, como sempre, a esquerda pode agir com violência, pode invadir prédio público, pode causar o terror, porque é o terror do bem, é a invasão do bem. Na Universidade Federal de Goiás, presidente, a gente teve uma cena deplorável. Uma pancadaria, murros, pontapés, cadeira voando, numa reunião de professores. Uma briga entre sindicatos. O sindicato, que é o pelego do governo, brigando com o sindicato que luta pelos direitos professores. Murros sendo dado em professor, na cara de professor. A culpa é de quem, do Bolsonaro, Zambelli? Porque só falta eles darem um jeito agora de fazer um contorcionismo na narrativa e colocar a culpa disso no Bolsonaro. Olha, esse governo, de certa forma, está sendo muito bom no sentido de mostrar realmente o que a esquerda é. Porque agora nós temos um fácil parâmetro de comparação do governo anterior para esse. O que a esquerda tem feito agora? Sem pandemia, nós já estamos com um rombo no déficit público maior do que na época da pandemia. Dengue. 80% dos casos de dengue no mundo estão aqui no Brasil. 80%. Acho que já são 4 mil mortes em dengue. A partir de quantas mil mortes a gente pode chamar de genocida? Quantas? Porque, para mim, esse governo já está virando genocida com uma doença que é facilmente tratável e facilmente prevenível. Nós tivemos aqui um relato do presidente que o governo decidiu cortar 180 milhões que seriam destinados à Comissão de Educação. Os cortes da educação não param de vir. Corte da segurança pública, corte na saúde. E agora nós temos as agências reguladoras reclamando do apagão financeiro de 20% e que elas deixarão de funcionar. O Ibama já não funciona mais. Graças a isso, nós temos um aumento de 900% das queimadas do Cerrado. Do Pantanal, me desculpa. Porque o Cerrado também está sendo desmatado. Recorde. Recorde em desmatamento da Amazônia. Morte de Anomami. Mas o governo fala que não tem dinheiro para pagar o salário dos professores, mas está taxando as comprinhas das blusinhas dos mais pobres. Presidente, nós vamos ter em alguns momentos uma votação. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma votação desse requerimento de convocação da Esther Dweck. E essa votação vai ser emblemática para mostrar quem é a favor, quem é contra a educação. Emblemática para mostrar quem usa a educação para uma fábrica de militância ideológica ou realmente quem se preocupa em uma educação de qualidade. Nós queremos resolver. Digo mais, professores e presidentes sindicatos. Por nós, da direita, o reajuste seria atendido. O reajuste seria atendido. Pela esquerda, não. Querem que vocês façam militância, doutrinem os nossos alunos, reelejam a esquerda e fiquem na miséria. Porque na miséria, na miséria, a pessoa é facilmente controlável. Então reclamam do governo Bolsonaro que deu o maior reajuste na história para os professores. O maior reajuste na história. E agora os professores em greve com o governo que eles ajudaram a reeleger. Chorem à vontade, mas vocês elegeram, faz o L para vocês, pessoal. Obrigado, presidente. A gente está tendo um entrave hoje que, ao meu ponto de vista... Pessoal, aqui a gente tem que fazer só uma observação. Nós não podemos generalizar. Nós temos muitos professores no nosso canal. Muitos professores que são inscritos no nosso canal que são de direita. Mas é fato de que a maioria dos professores apoiaram esse vagabundo. Isso sim. Mas temos que ter cuidado em generalizar. Eu conheço muitos professores, professores universitários, grandes professores que são inscritos no nosso canal. Então a gente tem que ter... Só mostrar isso aí para ter cuidado. Porque às vezes a gente fala e estamos generalizando e fica... Não é. Não são todos. Você está sendo muito benéfico para deixar bem claro o posicionamento que os lados do espectro político se colocam aqui em relação à educação. E se realmente elas valorizam a educação ou se é a instrumentalização da educação como uma plataforma política. Nós estamos aí com mais de 100 instituições, como o meu amigo Paulo Belisky disse, em greve há 70 dias. Não, são 60, Belisky. São 70 dias. Dezenas de milhares de alunos não estão podendo comparecer às salas de aula e participar das suas aulas. E o que o governo faz? Ao invés do governo tentar resolver essa situação, aqui na Comissão da Educação ele tenta a todo custo impedir que nós alcancemos uma solução. Eu acho interessante que a comissão hoje esteja lotada. Percebe-se que muitos presidentes, sindicatos e representatividade dos sindicatos, dos professores, da educação estejam aqui para entender o que eu vou dizer para vocês. O sistema educacional hoje no Brasil está sendo instrumentalizado como uma formação ideológica, doutrinação e formação de idiotas úteis. Muitos, inclusive, estão aqui. O que fica bem claro, nós queremos a resolução desse problema, nós queremos que os alunos voltem a fazer as suas aulas e que as demandas dos professores sejam atendidas. E o que o governo que a esquerda está tentando fazer? Impedir que isso aconteça. Dizendo eles que não tem como fazer um reajuste salarial agora, porque o dinheiro não está disponível, mas está taxando a população brasileira todos os dias. Nós vimos agora essa semana, que ficou escancarado também, a tentativa de esconder o fato de que foi o governo que está tentando taxar as compras das blusinhas internacionais, os mais pobres. Então você vê, né? É triste que essas pessoas, elas continuam fazendo L. Elas não entenderam que foram manipuladas. Você vê pessoas inteligentes, professores são inteligentes, professores não são burros, eles são professores. Mas muitos deles foram manipulados por um sistema. E a manipulação deles é a pior das manipulações. Porque esses professores manipulados, eles doutrinam as crianças, os jovens, ou seja, eles também manipulam a criança e o jovem. Então é tipo um vírus contagioso que vai contagiando muita gente. E muitas pessoas vão e acreditam nesse desgoverno. E agora está aí. Está todo mundo passando por dificuldades, está tudo muito caro. Aí eles têm que mentir que o PIB está crescendo, a economia está melhorando. Nós sabemos que é tudo mentira. Na verdade, está tudo caindo. Se nós compararmos o PIB do primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, você verá que foi uma queda gigantesca em comparação. Mas eles não fazem essa comparação. Eles estão dizendo que o PIB cresceu comparado com o último trimestre do ano passado. Ou seja, o primeiro trimestre que é sempre melhor, porque é onde está a safra, onde está o agro, é onde o agro arrebenta, comparado com o último trimestre, o primeiro trimestre normalmente ganha. Aí o que acontece? Quero ver qual vai ser o próximo trimestre. Eles verão uma queda no PIB. Aí vão chorar, vão dizer que a culpa é do Rio Grande do Sul, a culpa é Bolsonaro, a culpa é o sol, a culpa é a lua. Eles vão inventar algum tipo de culpa. Mas nós precisamos continuar na luta. O problema do Brasil é a praga. E essa praga tem nome. É a esquerda brasileira. Principalmente a esquerda, a extrema esquerda, conhecida como PT, o Partido dos Trabalhadores que Não Trabalham. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Tchau, tchau. Tchau.